Vamos seguir e olhar para outro assunto. O Ministro do Interior garante o contínuo reforço do policiamento de proximidade, visando combater a criminalidade e devolver o sentimento de segurança junto das populações. Eugênio Laborinho fez estas declarações em conferência de imprensa, a margem do Conselho de Governação Local, realizado na província do Cunene e orientado pelo Presidente da República, João Lourenço. O ponto de situação sobre a segurança pública no país foi o tema em destaque na primeira reunião do Conselho de Governação Local em 2024. O período em análise foi o primeiro semestre do ano em curso. A situação de segurança no país, no meio de uma segurança pública, nos primeiros seis meses de 2024, foi estável, assistindo ao normal funcionamento das instituições e à livre circulação de pessoas e bens em todo o território nacional. Eugênio Laborinho reafirma a aposta no policiamento de proximidade e desencoraja os populares a recorrerem à prática da justiça pelas próprias mãos. Nós recebemos 24 ou 24 horas o informe de todas as províncias, de todas as delegações provinciais. Estes atos não acontecem na Uila, acontecem em algumas províncias, porque muitas das vezes temos que reconhecer o atraso das forças policiais, a população começa a fazer julgamento por mãos próprias. Nós temos a palavra da população, parecendo que tiver paciência, mas às vezes o perigo que eles enfrentam no dia a dia deixa muito a desejar e aí eles resolvem o problema de mãos próprias. E estamos estando a criar situações, já temos alguns processos abertos para que de facto a população não continue a enfrentar e a combater desta forma. Há autoridades, têm as forças policiais nas proximidades, que podem apresentar a queixa e fazer uma denúncia e fazer-se uma interpelação do ponto de vista preventivo e tomar-se algumas medidas. O balanço operativo da Polícia Nacional dos últimos seis meses destaca ainda a apreensão de mais de 10 mil armas de fogo, 2 milhões e 600 litros de combustível, 17 quilogramas de cocaína e 11 toneladas de liaba. O aumento dos atos de vandalização de bens públicos é também motivo de preocupação para as autoridades. Doutor Albino Paquice, o Ministro do Interior considera a questão da segurança, a situação da segurança pública no país como estável. Que notas nos pode dar sobre esta afirmação? Pois, Leta, é o seguinte, eu ouvi a comunicação do Sr. Ministro, mas o Estado Social de qualquer país determina o seu grau de criminalidade. O que é que você tem com isso? Isto é ciência, ou seja, o Estado Social, portanto, em que as pessoas se encontram, que é o grau de pobreza ou de riqueza das pessoas, determina, portanto, o nível de criminalidade daquele determinado país. Embora muitos intelectuais digam que não é assim, que deve ser feita a análise sociológica deste fenômeno, mas a grande verdade é esta. E nós hoje, aqui poderíamos muito rapidamente, de alguma forma, dizer que sim e não. Ou seja, sim e não, por quê? Porque nós temos tido em Angola alguma baixa da criminalidade violenta, aí podemos dizer que sim, não temos uma criminalidade violenta como nós temos no Brasil, não é a mesma coisa, mas temos o aumento de criminalidade derivada do Estado das pessoas, as pessoas estão pobres. Então, temos pequenos furtos, temos vandalização de bens públicos, temos, ou seja, ali pequena criminalidade que vai acontecendo, porque as pessoas estão cada vez mais pobres. E aqui, quem assume essa responsabilidade não é a polícia. O problema não é do ministro Laborinho, nem da polícia, o problema é do Estado. Porque o Estado, através das políticas públicas, é que deve garantir que as pessoas comam de manhã o matabicho, o almoço e o jantar. Esse não é o problema da polícia nem do senhor ministro. Agora, quando as pessoas não têm o matabicho, o almoço e o jantar, e têm que ficar na rua para procurar o que vão comer, então, este problema, essa responsabilidade é do Estado. Agora, a outra responsabilidade de cuidar da criminalidade, então, aqui já, é o ministro que pode dizer que não, diminuímos. Se nós formos a ter em conta estas valências, vamos dizer, não, diminuímos a criminalidade violenta, essa diminuiu, mas aumentou a pequena criminalidade, que não depende do ministro. Agora, eu entendo que, nós aqui temos um outro problema, que o ministro não faz referência, e muitas vezes eu ouço o ministro Labrinho falar, mas o ministro não faz referência aqui. A polícia, para trabalhar, precisa de condições, a polícia precisa de condições. Nós próprios, que vivemos nas centralidades, começamos a perceber que a coisa de duas ou três semanas aumentou o roubo dos pneus nos nossos carros nas centralidades. A polícia tem que ter meios para imediatamente atuar. Agora, aqui, é preciso também dizer que, ainda bem que esta é a preocupação, mas a polícia tem que ter condições para poder trabalhar. E, de resto, nós temos que ser realistas. O ministro tem que saber dos dados, e quando a coisa não está boa. Mesmo quando o ministro diz que há muita segurança, quando diz que há muita segurança, o ministro não pode partir daquilo que é a sua própria abordagem, olhando para si, e para que eles estão à sua volta. Tem que ser a partir dos dados. E ele, quando diz, muitas vezes, demoramos a receber os dados, ou a informação chega tarde, isso também contribui para que o ministro não possa ter a precisão total e holística daquilo que é o fenômeno da criminalidade. Mas acredito que sim, tem havido uma diminuição, mas aumentou a pequena criminalidade, que não é responsabilidade do ministro, mas é de quem governa, que é o presidente da República. Doutora Balixionga, vamos colocá-la a mesma questão. O ministro Laborinho fala em situação de segurança pública no país considerada estável. Que entendimento é que tem desta afirmação? Leda, eu acompanhei o Conselho de Governação Local. São muitos números que foram trazidos. Foi apresentado o relatório 2023 e, ao contrário do que o meu colega diz, há estudos mesmo. A polícia faz estudos. E, portanto, é verdade que a polícia precisa ter mais meios para trabalhar melhor, mas a polícia faz estudos. Ou seja, o ministro não fala daquilo que ele vai à cabeça. Não, é na base dos números. Por exemplo, as armas apreendidas são números. E isso não é um ministro que acorda e depois diz. Agora, também é verdade que essa questão da criminalidade, a perceção pode ser diferente da realidade. E por quê? Porque quando me é tirado o pneu, por exemplo, na centralidade, tiram o pneu do carro duas, eu tiro uma vez, depois tiram outra, depois o meu vizinho diz que também tiraram, depois o outro diz que também tiraram. ficamos com a perceção de que a criminalidade aumentou. Mas não é assim que se faz a avaliação da criminalidade. Como é que se faz, então? Não é assim... Por isso é que a polícia faz os próprios estudos. E então, quando nós não temos essa experiência e não temos essa capacidade, também devemos ter algum cuidado em fazer acusações essenciais. Não, mas quando o cidadão vê os seus bens, os seus meios, a sua residência invadida várias vezes, é natural que tenha a sensação de insegurança, apesar de que se diga de forma oficial que existe essa segurança. É verdade, Leda. E eu não estou a dizer que os cidadãos... As pessoas são presas no engarrafamento e têm medo de ser assaltadas, quer por armas brancas, quer por armas de fogo, é natural que se acredite que o país não anda tão seguro quanto se quer fazer crer. É verdade. Eu nem estou a dizer, aliás, não estou a dizer que esteja seguro. O ministro também não disse que o país está seguro. Ele disse que a situação estava, quando dissemos estava, por exemplo, em comparação aos anos anteriores. quando nós falamos estável é porque não há um crescimento significativo em termos de números, porque é mesmo preciso fazer a própria análise. Quando se diz que a situação da segurança é estável, não significa dizer que não há crime. Primeiro isso. Segundo, também, Leda, deixa-me dizer, aliás, agora vou desafiar o meu colega do painel a trazer pelo menos esse estudo, porque é a segunda vez que nós viemos por aqui e falar dessa questão do crime como... Associado à condição social. Associado à condição social. A pobreza. A pobreza, essencialmente. Quando falamos de condição social, Leda, sabe que um dos escândalos maiores dessa questão da corrupção, o terceiro maior escândalo do mundo está na nação mais rica do mundo, Estados Unidos? Está nos Estados Unidos. E nós temos notícias nas nações mais ricas de assassinatos, de pessoas que morrem e tudo mais. E, portanto, a criminalidade é primeiro uma questão relacionada à vida humana. O ser humano é criminoso. É preciso perceber isso. Depois, os estudos também dizem que, dependendo do tipo de crime, há circunstâncias e condições, há contextos e condições. Estes são os estudos. ainda dos filhos de municípios. Não estou a dizer que pessoas com nível social baixo, pessoas pobres, não sejam propensas a isso. Não é isso que eu estou a dizer. Agora, dizer que os pobres são criminosos, quer dizer, isso aqui é uma assunção que até é ofensiva. Deixa-me dizer isso mesmo nesses termos. É ofensiva. Depois, Leda, sabe qual é o peso de uma tampa de sarjeta? Pesa muito. Pesa muito. E eu não estou a ver alguém com fome a levantar aquilo. Aliás, veja aqui, vai tirar aquilo, se ninguém tiver disponível para comprar, não vai levar para casa. Vai ter que vender. E, portanto, há uma exploração do contexto de pobreza. Há uma exploração do contexto de pobreza. Mas assumir. Não, eu estou a dizer. Mas assumir o contexto de pobreza. Aliás, não acredito que alguém em Angola não assuma o contexto de pobreza. Agora, dizer que o contexto de pobreza seja a razão para a criminalidade, isso não é sério. Aliás, isso é ofensivo a nós que somos pobres, às pessoas pobres. É preciso dizer isso. Não, mas o do globalismo estudou o direito. Por isso é que eu estou a dizer, aliás. Por isso é que eu me desafiei a trazer estudo. Não, na teoria do crime existem os criminosos habituais. Os criminosos habituais ou os criminosos naturais são um debate muito defendido daquelas pessoas que em qualquer condição cometem crime. Mas há outras pessoas. Eu estou de acordo com o senhor. Sim, o que eu quero dizer é há outras pessoas que só cometem crimes, os pequenos crimes, porque efetivamente têm que resolver um problema que é o problema de necessidade. Mas isso então está a dizer que as pessoas que têm necessidade cometem crimes. Esse tipo de crime para resolver um problema de necessidade que a pessoa passa, como por exemplo é a fome, que a fome não espera, não é resolvido com o policiamento, não depende da polícia. Esse é o problema do Estado das Políticas Públicas. O que eu quero perceber é, aliás, se as pessoas tiverem comida para comer... Talvez tenha algum problema de se explicar. Por quê? Porque aquele que tem necessidade... Você não está me ouvindo. Não comete... Não, aliás, estou na místia... O senhor já falou e portanto se me ouvir... Eu te pedi um minuto, só um segundo. Eu já dei tal ultrapassar. Vamos fazer o seguinte, é simples, depois até posso lhe passar a palavra. Estou a dizer e volto a repetir. As pessoas em situação de miséria são propensas a... não têm que... Não sei se percebe. Sim, sim. O que significa que existe, de facto, uma criminalidade decorrente da situação de pobreza das pessoas. O que não significa dizer que as pessoas por estarem em necessidade cometem crimes. Não sei se perceba a diferença. É diferente fazer essa análise, doutor Bally. É diferente fazer essa análise... Não, por isso é que tem... Aliás, essa não é uma questão filosófica, é uma questão jurídica. A ser uma questão... É uma questão... Isso é uma questão sociológica. Sim, é jurídica também. Aliás, existe a sociologia... É diferente... A sociologia do direito. Não estamos nascendo a sociologia do direito. É diferente... Mas se me permitir terminar... É diferente... Se me permitir terminar... Se me permitir terminar... Doutor Bally, é diferente eu e tu. Estamos aqui a fazer essa análise. Porque nós comemos... Não, doutor Pati... Aliás, o que eu sou... Eu compreendo isso. Agora, quem está no bairro e neste momento não comeu, não tem luz, não tem nada, essa pessoa diz amanhã como é que eu vou comer? Mas veja, a preocupação... E veja, e veja... Aliás, porque nós conhecemos, porque viemos de famílias pobres. A preocupação das pessoas que estão em situação de miséria é buscar apoio, falar com pessoas que possam ajudar, não é ir tirar um pneu. Não é ir tirar um pneu. Não é o que fazem. É aqui onde está. Doutor, vamos dizer uma coisa. Quem tira o seu pneu do carro sabe onde vender. Sim, mas é aqui está. É porque ele já sabe onde levar. E, portanto, aqui... Eu não estou a justificar. Uma ligação... Por isso é que eu falo da exploração do contexto. Eu não estou a justificar. Se alguém lhe disser assim, epa, você está em situação de... Mas se você for à rua e tirar as tampas daquelas sarjetas, eu compro. O que é que está acontecendo? Nós temos uma situação de exploração da situação de pobreza de alguém... Mas em todos os casos é essa exploração, doutor Balir? Não, em todos os casos. Aliás, quando falamos dos crimes de vandalismo, doutor Paquice, por isso é que eu penso que é importante não descurar a questão social, mas não podemos atribuir os crimes de vandalismo dos bens públicos à pobreza. Por quê? Porque isso não é verdade. Aliás, vai ler, acompanha as redes sociais muito mais do que eu, o negócio dos ferros da pesagem cada... É milhões. Tem compradores. Tem compradores. Mas o que eu quis ouvir o doutor Paquice também. O que eu quis significar é que nós não podemos minimizar o facto de as pessoas... Não, não, doutor Balir, é muito importante isto. Eu não estou a dizer que a pobreza justifica o crime. Não é isto. Não podemos dizer isso. Bem dito, doutor Paquice. Mas temos que passar essa mensagem para quem está lá em casa e quem nos ouve, quem toma decisões para dizer a fome leva a que as pessoas tomem algumas atitudes muitas vezes que em condições normais não tomariam. Mas estamos de acordo. Nisso estamos de acordo. Exatamente. Nisso estamos mesmo de acordo. Um pai aflito que não tem como sustentar os seus quatro, cinco filhos e com uma mulher doente que trabalhava... Oh, doutor Balir... A primeira coisa que vai fazer não é roubar, com certeza. Não, não, não diga isso. Não, não diga isso. Não, é rápido. É mesmo rápido. É mesmo rápido. É mesmo rápido. Se eu lhe disser a quantidade de mensagens que geralmente a gente recebe com pedidos de ajuda e nós não podemos ajudar ninguém. Por que essa pessoa manda mensagem? Por que ela não vai roubar já? Essa é a questão. Podia roubar já. Podia roubar já. Mas não vai. Doutor Paquice, por isso é que eu... Aliás, acabei de dizer porque a pessoa que está em situação dificuldade vai pedir ajuda. Deixa-me só explicar isto rápido. Vai pedir ajuda. Pedem emprego. Doutor Balir, é rápido. Pedem uma ajuda. É mesmo rápido. Não vai roubar imediatamente. Não diga isso. Este tipo de criminalidade que deriva das necessidades das pessoas não se resolve com a polícia. É o Estado que tem que resolver. Há outro tipo de criminalidade que a polícia resolve. Está vendo, Doutor Balir? E há este tipo de criminalidade em que, enquanto nós tivermos um nível elevado de pobreza, as pessoas vão, de facto, continuar a praticar aquilo que muitas vezes não fariam em condições normais. Então, o que eu estou a dizer, Doutor Balir, é importante que o Estado tenha atenção à situação das famílias. porque a polícia não consegue. O ministro Labrinha, eu ouvi os dados, eu também acompanhei depois no YouTube, acompanhei. O ministro não consegue. Ele, por mais que tenha boa vontade, ele e toda a sua equipa. E, aliás, nós temos muitos amigos e colegas que são polícias. E com os quais a gente conversa todos os dias, com os mandantes das províncias, provinciais, dizem, opa, que isso a gente não consegue. Por mais que a gente faça, a gente não consegue. E depois vamos ver o tipo de criminalidade. E de criminosos. Epa, aquela pessoa não roubaria isso. Por que que roubou? Você vai ver por detrás, tem quatro filhos, tem uma mulher doente que é zunguera. Não tem como fazer. Então, aí nós temos que assumir essa responsabilidade. Enquanto o comentário dizem, não, quem toma decisões no país, a ideia é essa. Vou deixar concluído, doutor Balim, para passarmos para o trabalho. Só um minutinho, estou de acordo consigo, aliás, falamos aqui, e eu, por exemplo, estou entre as pessoas que entendem que, por causa da situação social, a questão do cuenda, a parcela que se dá, tem de ser aumentada, porque há dificuldades, mas depois tem de existir outras políticas que possibilitem aumentar o poder de compra. Ali estamos de acordo, não há dúvida. Agora, não estou de acordo consigo dizer que a polícia não faz estudos, que o ministro não sabe o que está a dizer, diz na sua condição. Não é por aí, quer dizer, nós também temos que ter respeito pelas pessoas que fazem essa segurança. Quer colocar isso? Quer colocar isso? Não, não, disse que o ministro fala em relação à sua própria condição. Não, não, não pode fazer isso. colocar isso na minha boca. Por respeito mesmo às pessoas que nós conhecemos. Não, estou a dizer, quando estou a falar da segurança, o ministro está seguro. E aí é que eu estou a dizer, não é um... no serviço, na casa dele, onde está o ministro? Por isso é que eu estou a dizer, está a dizer que eu estou a colocar na sua boca, está a voltar a repetir. O ministro tem segurança, está seguro? O senhor não está seguro? Eu? Sim. Você acha que eu estou seguro? Não, pode perguntar, o senhor não está seguro, então nos viemos aqui, é verdade que está dentro de nós. Tem o seu risco de insegurança, porque nós não estamos no céu. Aqui na TV de Impostão, mas depois disso está seguro. Doutor, nós não estamos no céu, e portanto há sempre um nível de insegurança. Vamos? Mas existe algumas pessoas que têm alguma segurança, não é? Comparativamente a nós. Não, todos nós temos segurança. Agora, existe também uma insegurança... Todos nós temos segurança? Leda, quando nós falamos que o ministro está seguro, claro que está, mas será que ele também não está inseguro? Ele também tem o seu nível de insegurança. Todos nós temos. Bem, vamos seguir, doutor Balí. Vamos seguir. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixe o filho em casa com a alma à vontade de voltar para casa quando chega à praça.